Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Mas, mas, mas... Mas, mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... E isso é uma coisa que não se vê mais fazer, certo? Não se vê mais essa coisa, não se vê mais fazer... e conserva 3 músicas... Uma companhia e toda precisa. E com que eu ia embora, combinará a serata. Entrago o que está aí. 3 e il salvo... Mas ela é cloto, l'ha case ou atropo? Não, não, ela está capindo. Ela é cloto, l'ha case ou atropo? Ah... Não siamo... Não, não vamos usar termina de tropo. Não sei. Não sei. É uma coisa que a indústria e todo o progresso vão perdendo. Não sei. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.